Olá, sou Luciana Borges, nasci no interior da Bahia, meu pai é agricultor e minha mãe é professora. A minha família viveu muitos anos sem acesso a água potável e a energia elétrica. A água que bebíamos era das pequenas aguadas que tinha em nossa terra, onde os animais também matavam a sua sede. Nossa rotina era buscar água muito cedo, pois se os animais chegassem primeiro, a água ficava barrenta e suja. Para beber essa água, tínhamos que fazer o tratamento com cloro e depois filtrar. E mesmo assim, corríamos o risco de pegar alguma doença. E quando a seca chegava, as aguadas secavam e a nossa única opção era pedir água aos fazendeiros, que na maioria das vezes negavam. Com muita dificuldade, a comunidade conseguiu recursos financeiros com ONGs para construir cisterna de consumo. Depois, criou um fundo rotativo que ajudou muitas famílias carentes. Nossa alegria foi quando conseguimos construir a tão sonhada cisterna. Agora era rezar para que a chuva chegasse logo, para que ela ficasse cheia. E assim aconteceu. Depois disso, tínhamos água limpa para beber e os animais não sujavam mais a nossa água. Nosso trabalho agora era deixar o sistema de captação de água sempre limpo. Com a cisterna, ganhamos saúde e deixamos de andar longas distâncias no sol quente, carregando o peso da água. A água é o nosso maior bem. E a universalização do seu acesso é fundamental para que as famílias possam ter autonomia e maior qualidade de vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti